Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito, muito, muito bem. Eu tô acabando de sair de uma super dor de cabeça, tô um pouco meio avoadinha, né? Mas vamos lá, vamos conseguir. Bom, pessoal, vim trazer pra vocês hoje uma comparação que eu tinha curiosidade, né? Sobre a colônia Infinity e Splash Infinity. Qual seria a diferença entre eles no sentido de será que a colônia é realmente bem mais potente que o Splash? Porque eu conheci primeiro o Splash, gostei tanto, fiquei tão apaixonada que quis ter a colônia porque achei que o cheiro seria, obviamente, né, mais potente. Porque, por exemplo, o Obsessed eu conheci através de Splash e ele é uma bomba atômica, gente. Ele explode no ar, é um cheiro, assim, bastante potente. Então, como ele é muito forte, eu não tenho vontade de ter, eu não sinto a necessidade de ter a colônia. Porque eu imagino que deve ser ainda mais potente, ainda mais forte. Enfim, gravei um videozinho, né, pra primeiras impressões, pra mostrar pra vocês como vem, né, a caixa da Infinity, né? Desculpa, a caixa da We Peek, como eles embalam, porque no começo era assim, gente, tenebroso. Eles enviavam umas caixas muito fininhas, embaladas, tipo, num papel bolha, uma coisa assim. Tava chegando produto rasgado, quebrado, solto, tava um horror. Eles começaram a enviar através de caixas, né, caixinhas com um, tipo, um plástico bolha, mas não aquele de bolinhas, de bolinhas, mas uma bolha maior. Enfim, quem quer saber disso? Mas eles melhoraram e melhoram a cada dia, até a forma das embalagens mesmo, elas estão evoluindo pra melhor. Fiquei gaga. Pessoal, eles enviavam umas caixas, assim, até amassadas. Hoje, eles estão passando o papel celofane em volta. Gente, hoje o negócio tá feio, tá? Desculpa aí, tô enrolando a língua, saí de uma dor de cabeça bem pesada. Mas vamos lá. Pessoal, o que eu achei de diferente no Infinity Colônia para o Splash? Vale a pena ter os dois para quem gostou tanto de cheirar e quer usar um pouquinho mais suave durante o dia e, à noite, usar a Colônia, porque ela é mais forte. Sim, a Colônia, sim, é mais forte que o Splash. A saída dela é extremamente alcoólica. Parece que você tá cheirando um vidro de álcool, tá? Muito forte. Acabei de borrifar aqui pra vocês. Aqui eu tô com a Colônia. Aqui eu tô com o Splash. O Splash, esse Splash, ele é muito fraquinho mesmo, tá, gente? Ele é muito fraquinho, mas é delicioso. E com o passar dos meses, eu acho que ele vai dar uma encorpadinha, tá? Ele não sai tão alcoólico quanto sai a Colônia. A Colônia me assusta um pouco, tá? Eu anotei aqui pra vocês quais são as notas desse Infinity. Muita gente gostou e muita gente não gostou, né? A marca diz que ele tem flor de amora, limão, laranja doce, jasmin, lírio do vale, frésia, âmbar, cedro, baunilha, patchouli e musgo. Essas notas, âmbar, cedro, baunilha, patchouli e musgo, são as notas de fundo, de saída. Porém, gente, o que que eu, para o meu olfato, o que que aconteceu? Aqui no Splash, eu não sinto patchouli, menos ainda musgo. Sinto sim um perfume bastante doce, ambarado, quentinho, macio, bem gostosinho, porém muito suave. Então, eu falei, quero, para o inverno, usar esse cheiro mais potente. O que que aconteceu? Gente, ele sai... Olha, presta atenção. Patchouli e musgo estão nas notas de saída. O que que é isso? Quando o perfume vai evoluindo, vai passando as horas, vai aparecendo as notas de base. Tem perfumes que não tem tanta evolução. De início ao fim, você sente mais as notas de topo, as notas de coração, né? Não evolui tanto, tá? Esse aqui foi o primeiro cheiro que eu, assim, sinto muito, muito proeminente o cheiro de musgo. Sim, gente, são ali 30, 40 minutos, talvez, na minha pele, para o meu olfato, esse musgo. Ele me lembrou, ao princípio, uma coisa meio herbal. Algo verde, quando eu... Antes de abrir o Fragrantica, no dia que esse perfume chegou, que eu borrifei, não percebi logo de cara. Depois que eu desliguei a câmera do celular, tinha algo que me incomodava, que não me incomodava, no splash. Eu, gente, mas eu gostei tanto do splash, eu queria tanto perfume, se tem alguma coisa que tá me incomodando, eu não tô gostando. O que que tá acontecendo? Eu sentia uma coisa verde, meio remédio, meio herbal. Nada de mato, nada de, ai, grama recém-cortada, nada disso. Alguma coisa, talvez de floresta, um pouco de terra, mas isso era pra tchulir e tal. Eu tinha experimentado vários perfumes no dia e falei, não vou procurar saber o que que tá acontecendo, deixa o perfume evoluir pra eu ver. Dali um bom tempo, essa nota desapareceu. E olha que eram notas de saída, tá? Aí sim, ficou mais aquela flor de framboesa, né? A baunilha, um perfume ambarado, quentinho, bastante confortável para o inverno, outono, noites mais frescas. Eu não tenho coragem de usar de dia. Apesar de que não achei bombinha não, tá? Vi muitas pessoas dizendo que ou acharam uma bomba. Não é bombinha. O que que acontece? Ele tem realmente uma boa fixação e ele tem uma boa projeção, tá? Mas falar que é uma bomba, que exala todo tempo, que ele... Você chega aqui na porta da sua casa, o vizinho vai sentir, por exemplo, como o obsessed. Eu não achei, tá? Pra mim, ele foi bastante tolerante. Não achei, assim, extremamente invasivo. Então, assim, gente, a nota de musgo e patchouli, parece que essa pirâmide olfativa dele estava invertida. Entendeu o que que eu quero dizer? Eu senti de imediato muito patchouli com o musgo, mas o musgo muito acentuado. Essa coisa herbal, essa coisa meio verdinha que eu sentia, que estava me incomodando, que eu não sabia explicar o que era. Depois eu fui ver no fragrante, que eu falei, eu preciso descobrir que nota é essa. Porque tem que ter uma nota que tem essas nuances meio herbais. Musgo. O musgo de carvalho, pra quem não sabe, qual é o cheiro do musgo? É como se você estivesse numa floresta bem úmida, imagina aí, fecha os olhos, imagina você entrando numa floresta, muitas árvores, muitas árvores, até fecha o céu de tantas árvores. E muito aquela coisa verde, aquele musgo mesmo, nos pés das árvores, ali na base. Então, aquela terra molhada, aquele musgo que fica nas árvores, é isso, musgo de carvalho. Um cheiro um pouco terroso, um pouco esverdeado, é o musgo, tá? Uma coisa um pouco herbal. O patchouli aqui também caminha por esse lado, um pouquinho mais herbal, porque a gente tem patchoulis um pouco mais terrosos. Eu tenho uma essência aqui em casa, pura, de patchouli, e ela me lembra mais ou menos isso. Se eu fechar os olhos, ele me lembra uma coisa terrosa, uma floresta, uma coisa mais barro, misturada com esse musgo. Tem patchoulis que são um pouquinho mais mentolados, compreendem? É interessante a gente saber das notas, porque às vezes quando a gente vai comprar um perfume, que a gente olha, ah, ele tem a nota tal e tal e tal, talvez seja uma forma da gente às vezes nem querer o perfume. Então, é isso, gente. Vale a pena ter os dois? Vai do bolso de cada um. Eu quis ter por esse motivo que eu falei. Achei esse aqui muita aguinha de chuchu, gostoso, porém aguinha de chuchu, tá? Não tem uma grande fixação, então eu quis ter o perfume para fixar mais, já que as pessoas diziam que ele fixava bastante. Sim, ele tem uma boa fixação, principalmente pra quem hidrata bastante a pele, tá? Hidratantes que tem esse fundinho de frutinha vermelha, vai ajudar bastante. Eu não gosto de hidratante e quando eu uso, eu uso mais os sem cheiro, cetafio, aquilo ali, tá? Um amorzinho, tá? Mas pode ser que algumas pessoas vão sentir essa nota de musgo muito forte, como eu sinto. Ainda tá aqui, eu espirrei, tem uns 10 minutinhos, né? Eu apliquei, tem uns 10 minutinhos pra poder ficar com o perfume na minha mente, pra falar mais pra vocês. Então, vai ali uns 30, 40 minutos, esse musgo fica. Eu achei interessante porque nunca tinha acontecido. É uma nota de saída e é como se tivesse invertida essa pirâmide. É como se ela estivesse nas notas ali de topo, de cabeça. E logo de saída, além do álcool dele, que é assim, fora do normal de tão forte, sinto sim essa flor de amora. Já sai bastante doce, mas misturado a esse musgo e esse patchouli. Então, quem tem muita sensibilidade ao patchouli, já conhece o cheiro e também muita sensibilidade ao musgo, Talvez não goste dele ou, assim como eu, eu gosto, porém na saída ele me incomoda. Então, é isso, pessoal. Um beijo, saúde pra todos. Se inscrevam no canal pra gente continuar a crescer a nossa comunidade de troca de experiências cheirosas. É isso, fiquem com Deus. Beijo!